E em novembro foram criados 46 mil empregos com carteira assinada no país. No acumulado do ano foram abertos mais de 1 milhão e 700 mil postos de trabalho. Os números foram divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para o Ministério do Trabalho, o movimento do período deu continuidade à trajetória de crescimento do emprego, apresentando pela terceira vez no ano um saldo superior ao do ano anterior. O setor do comércio registrou desempenho positivo no mês, com 109 mil postos de trabalho, seguido do setor de serviços, com mais de 41 mil postos de trabalho em novembro.